Estilo peças, total garantia para os acessórios do seu carro. Carros nacionais e importados e de todas as marcas. Peças novas, paralelas, originais, usadas e recuperadas. E tudo em até três vezes nos cartões. Estilo peças, respeito e garantia para melhor servi-los. Despachando para toda Minas e Brasil via Sedex. Avenida Pedro II, número 695 e número 139, Carlos Prates. Telefone 3201 344 2512 2272.